e fala galerinha tranquilo galerinha vamos lá olha só essa capinha silicone todo mundo gosta né porque é bem bacana você mostra o seu telefone mas que que acontece com muito tempo depois de uso ela fica escura fica queimada amarela fica horrível aí você tem que tocar com a mais clarinha para evitar dela ficar escura no modo de dizer né que isso aqui é pena mas você sabe que eu tô falando ela geralmente fica toda escurecendo fica feia fica toda sem cor sabe o que que é é porque você como vai carregar o seu celular você deixa com o celular tá bom então a temperatura do celular quando vai esquentando vai queimando essa essa capinha de silicone então ela vai ficando escura tá vai ficando é com aquela cor feia então a dica que eu te dou é isso aí tá galera vai colocar seu celular para carregar tira essa capinha para tirar essa capinha de silicone para você manter ela bastante tempo tá então essa foi a dica aí se gostou da dica dá um likezinho no canal se inscreva no canal comente e dê o seu like para o canal crescer tá bom então quer manter sua capinha bonita assim tira ela do seu celular põe seu celular para carregar depois que carregar seu celular tira da tomada e coloque a caixinha que é o que eu vou fazer o que eu vou fazer um maco comenta e show